Fala, galera, tudo bem? Direto aqui do Maracanã, sol tenso, muito calor, muito mesmo. Os portões ainda não abriram, duas e quinze, duas e dezesseis da tarde. Taça da Libertadores aqui, ó. Taça da Libertadores aqui. Oi, fica dez reais. Ah, é? Não é foto não, tá bom, só o vídeo aqui. É, então, passei aqui para ele cobrar dez reais, pô. É, enfim. Então, é, nada mais do que justo, né, o cara com crua taça e que quer ir cobrando dez reais para bater uma foto, né. Gastou um dinheiro. Enfim, mas vai estar muito quente, os portões não abriram, olha. Tá lá, ó. Soltação sete. E daqui a pouco eu volto com mais algumas informações, tá bom? Valeu. E aí, o cara com mais uma foto, né, 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 o cara